Um espaço que oferece uma mãozinha para os professores. A gente está falando da Sala Futura, aqui de Passo Fundo, que oferece recursos para os professores trabalharem em sala de aula, a consciência e a preservação do meio ambiente. As atividades são voltadas para as escolas e também para instituições parceiras. Esta é a Sala Verde. O conceito aqui é meio ambiente. Tudo é pensado no reaproveitamento de materiais. As cadeiras são feitas de garrafa PET e acomodam até 25 pessoas. Nas paredes, tem paletes de madeira que são usados como prateleiras e murais. As sacolas são biodegradáveis e as maletas feitas com material reciclado. O local é a primeira Sala Futura do Sul do Brasil e também a primeira do país com o conceito arquitetônico de meio ambiente. Esta sala tem que inspirar as pessoas que entram aqui, mostrando de uma forma prática, dentro da sua proposta de adequação realmente da sala, reutilizando, aproveitando o material que normalmente seria lixo ou um resíduo realmente aproveitado. Aqui, acontecem oficinas, encontros e atividades para as escolas interessadas em instituições parceiras. Até o final deste ano, duas ações estão sendo realizadas. É o Cine Sala e o Circuito Tela Verde. Essas ações, elas refletem e resolvem trabalhar a divulgação dos materiais, dos conteúdos audiovisuais do Canal Futura e também do Circuito Tela Verde. O foco das atividades realizadas é o meio ambiente, além da sustentabilidade, cidadania e juventude. Mas outros temas são abordados também. Nós também pautamos a questão da democracia, da desigualdade ou igualdade de gênero, enfim, a cor da cultura é uma maleta que chegou para a gente, que a gente aborda nessa maleta a questão da cultura afro-brasileira. A escola pode acessar as informações que nós temos aqui, não só através dos vídeos, do material, das maletas, fazer esse debate, não só aqui com os alunos, mas inclusive levar este material para a sala de aula, realizar a formação e capacitação de professores. A Sala Futura é uma parceria entre o Canal Futura, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas e a Agenda 21. A ideia é essa, trabalhar um conceito muito mais amplo de educação, de uma educação sustentável, de educação ambiental, mas da corresponsabilidade que nós temos em cuidar e preservar, e nos desenvolvermos de forma harmônica. E olha, qualquer pessoa da comunidade pode visitar a Sala Futura. O endereço é Avenida Brasil, número 758, nos fundos do Museu de Artes Visuais Rout Schneider. Pela parte da manhã, o atendimento é de terça à quinta, e à tarde, quem prefere ir à tarde, é de segunda à quinta-feira. Outras informações pelo 3601-1150.